Existencialismo, o modo de ser no mundo, relaciona-se com possibilidade. Possibilidade se refere àquilo que pode ser ou não, que é diferente de necessidade, que geralmente é ato. Ato está ligado à potência. Poém, algum tipo de existencialismo, a gente vai decorrer aqui sobre três tipos. Um deles, que é o segundo, categorizado pelo quadro negro, seria a inclusão de potência ou a identificação de potência com possibilidade. Possibilidade não é aquilo que pode ser ou não, mas aquilo que será de fato. Isso é um problema, principalmente para esse aspecto e para esse aspecto. Aqui a impossibilidade do possível se dá justamente para filósofos como Heidegger, como o próprio Sartre, que cai logicamente nessa querela. Apesar de Sartre falar da total liberdade, ele vai mencionar aqui que o homem projeta ser Deus. Mas ao mesmo tempo, esse tipo de existencialismo tem uma grande desconfiança com o progresso. Porque enquanto o romantismo fala de progresso, o existencialismo é avesso a isso. Você tem aqui a figura de Nietzsche, de Kierkegaard, de Heidegger, de Jaspers e o próprio Sartre, apesar de falar de liberdade absoluta. Daí, quando falamos da relação de sujeito e objeto, estamos falando também da angústia desse sujeito em relação ao que está fora dele, porque o existencialista é diferente do idealista. O mundo de fora, de fato, existe. Eu até coloco aqui, existencialismo se opõe ao positivismo e idealismo do romantismo oitocentista ali do século XIX.